O dia 4 de outubro foi escolhido para celebrar o Dia Mundial do Animal, em 1931, numa convenção de ecologistas em Florença. A data serve, sobretudo, para sensibilizar as pessoas para a importância de adotar um amigo de quatro patas. Aqui em Famalicão, no Croa, o dia é especial. Estamos com o dia aberto, estamos pela primeira vez a receber pessoas. Primeiro porque o Croa foi inaugurado há pouquíssimo tempo. Por outro lado, temos a questão da pandemia e com a pandemia nós tivemos com as portas não fechadas, mas semi-cerradas, como se costuma dizer. E, portanto, é com muita alegria que, finalmente, começámos a ter gente, a começar a ter mais gente por cá. Temos tido uma série de visitas de pessoas que se quiseram associar a este dia aberto, nomeadamente uma série de esportistas. Aliás, temos agora aqui uma série de jogadores do nosso Famalicão. Alguns deles já cá tinham estado e adotaram cães cá, o que é ótimo. Eu sei que não são os únicos. Sei também que acabou de adotar uma gatinha. A Lili. A Lili. Fico muito feliz. Eu próprio também já adotei aí um cão moejo. E, portanto, faz todo sentido nós virmos cá, nós darmos uma... Eles estão muito bem tratados, como é óbvio, mas não há nada que chegue a ter um lar. E, portanto, virmos cá e levar um dos nossos meninos para casa, dar-lhe um lar, vamos, como eu costumo dizer, vamos fazer um amigo para a vida. Na prática, isto é tudo muito bonito dizer, os animais, as pessoas apelarem, mas é preciso vir cá e levá-lo para casa. Não é só dar o carinho e voltar a ir embora. Dar-lhe condições, sempre condições, e ter condições em casa para adotar. Nós também não queremos aquela adoção por impulso e que depois chega e corre mal. Nós tentamos que isso não aconteça. Aliás, já percebeu, temos uma equipa extraordinária e que fazem sempre esse rastreio, sempre é tentar perceber se realmente a pessoa tem condições ou não. Tendo condições, então sim, claro que sim, dar o passo, vir cá e levar um amigo para a vida. Diga-me, relativamente aqui ao Croa, quantos animais temos cá, entre cães e gatos? Quantos gatos, quantos cães? Estamos a falar aqui, neste espaço, nós temos cerca de 80 a 90 animais, mas ainda temos alguns também no espaço antigo e, portanto, o número é sempre muito elevado. Por isso, estas campanhas vão começar a ser cada vez mais frequentes, porque, efetivamente, têm correndo muito bem. Como têm reparado, está sempre presente a entrar e, por norma, saem com animais adotados. Mas vamos fazer, agora vamos voltar à atividade que fazíamos antigamente. Ou seja, durante este período, infelizmente, mudou-nos os ritmos todos, mudou-nos as nossas formas de trabalhar, tiveram que se adaptar à pandemia. A pandemia não passou, já sabemos que não, mas, efetivamente, está-nos a dar um bocadinho mais de margem, felizmente, e com essa margem nós vamos voltar à rua, vamos voltar a fazer campanhas, vamos voltar a chamar mais a atenção, porque, realmente, como diz, é tudo muito bonito, mas, se não tivermos as adoções, repare, nós estamos a falar de centenas de animais que nós recolhemos todos os anos. E, se representa, durante um ano, quantos animais são adotados? Quantos animais são tirados daqui e levados para casa? Bom, imaginemos, vamos tirar os anos da pandemia, porque são anos atípicos, por tudo, mas, um ano normal, nós recolhemos mais de 700 animais, mais de 700 animais. Atenção que, depois, há uma grande parte, uma grande parte, há uma parte substancial deles que são devolvidos ao dono, ou seja, são animais que fogem, acontece, acontece a toda a gente, infelizmente, porque salta o portão, porque isto e porque aquilo, e fogem, portanto, e são devolvidos ao dono. Há uma porcentagem grande que é devolvida ao dono, mas, depois, nós temos tentado fazer, temos que fazer, uma campanha forte para chegar às centenas de adoções. Por exemplo, num ano normal, nós conseguimos chegar aos 600, 500, 600 animais adotados. É brutal. O Malicão dá um bom exemplo, nesse sentido. Dá um ótimo exemplo, estamos sempre, temos estado, nos últimos anos, temos estado sempre no top 2, 3, 4, 5, top 5, estamos sempre, quer nas recolhas, quer no número de adoções. O que, atendendo ao tamanho do nosso concelho, estamos a falar de números brutos. Ora, atendendo ao tamanho do concelho, é realmente um número, nós, por norma, andamos picados, como se costuma dizer, andamos em despique com Lisboa. Ora, andar em despique com Lisboa, reconheço que é um orgulho, isto pelo lado das adoções. Pelo lado do abandono, vou-lhe dizer que algo estranho se passa sempre, porque nós não temos essa quantidade de animais no nosso concelho, garantidamente, e temos sempre o espaço sem animais. Mas o que é certo é que, nas zonas limítrofes do nosso concelho, há uma quantidade enorme de abandono. O que achamos estranho, mas só achamos estranho. Não podemos passar daí. Eu já estou hoje a ter a minha mãe há muito tempo. E pronto, olha, tanto chateei que ela hoje cedeu. Vivemos aqui e, por acaso, nem sabia que era o dia do animal. E esse gatinho que está no colo já vai para casa. Exatamente. Porquê é que é tão importante? Eu sei que tem muitos animais em casa, a sua mãe já me disse, mas é mais um menos um, não faz diferença. O que importa é tê-los lá, não é? Exatamente. E por mim, lábam-os todos. Tal como sublinha a veterinária responsável, o novo espaço veio facilitar as tarefas do dia-a-dia. É um bocadinho difícil, porque, claro, que nós, por mais que gostemos deles, o ideal é eles arranjarem uma família, não é? Porque, por melhor que os possamos tratar aqui, o ideal é sempre uma família para cada um, não é? Há garantia de quem vem cá buscar um animal que ele vai cuidar com as vacinas em dia, com a esterilização feita? Sim, dependendo da idade do animal, eles vão desparasitados, todos com o microchip, isso independente da idade. A esterilização é feita a partir dos seis meses, portanto, os que vão com idade inferior a isso, depois serão esterilizados. Trabalhamos com seis clínicas veterinárias do Conselho em Protocolo para fazerem depois as esterilizações. Vão com a vacinação antirrábica, se tiverem mais do que três meses, se não, também venham posteriormente cá fazer. E as outras vacinas, também no início, e depois continuam com o novo doutor. Relativamente ao trabalho que é aqui feito, com estas novas instalações, muitas coisas mudaram e melhoraram? Sim, sim. Há muitas coisas que melhoraram, há serviços que teríamos de recorrer mais às clínicas e que agora podemos fazer aqui. E pronto, e geralmente mais é isso. Este Dia Mundial do Animal é importante para a Procroa? Sim, sim. É muito importante. Nós aproveitamos este ano para dar a conhecer as novas instalações, por isso fizemos Casa Aberta, não só para as adoções, mas também para quem quiser vir, mesmo só para conhecer e futuramente, com certeza, ajudar nas adoções ou mesmo voluntariar-se para ajudar a tratar os animais que aqui temos, isso é possível. A verdade é que o Famalicão faz parte do top 5 dos conselhos que mais adota, mas também tem muitos animais aqui. Sim, sim. Temos muitos animais recolhidos, embora, felizmente, muitos dos que recolhemos, encontramos os tutores, quer por terem microchip, quer por termos publicações em que partilhamos e realmente aparecem os tutores, que depois, quando os venham buscar, se não tiverem ainda o microchip, terão de colocar para que eles fiquem identificados e relacionados com o seu tutor. Esta é a Lily, é um dos muitos gatos ou cães também pode encontrar por aqui que pode levar para casa, seja hoje no Dia Mundial do Animal ou em qualquer dia que resolva visitar o coroa, vai-se apaixonar.